Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora num espaço em um módulo lunar, ó que chato E se eu estivesse agora velejando no barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio E poderia estar agora num espaço em um módulo lunar, ó que chato E se eu estivesse agora velejando no barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai E mais eu, 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 eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã E tá com voz de sono, foi mal se te acordei Valeu? Ô, se valeu! Isso que é terça-feira E a gente já vem chegando com esse clima de música de final de semana Só porque é terça, viu gente? É só pra começar Uma ótima tarde pra vocês, seja bem-vindo A gente hoje abriu o programa com o nosso convidado Marlon Freitas De volta ao Caronline Faz tempo que ele não pisa por aqui Porque afinal de contas é um show atrás do outro Um sucesso atrás do outro Ele é diretamente de Alpenas Então eu quero mandar um beijão pra galera de lá Especialmente ao Américo Que me deu um toque Falou, cara, o Marlon tá com material novo Tá na hora de voltar Boa tarde, meninos Bem-vindo, viu? Obrigada Mais uma vez, bem-vindo ao programa, Marlon Faz tempo, né Marlon? Que você esteve aqui com a gente, né? De 18 meses Jura que já tá beirando um ano Você fala essas coisas e eu fico assustada Deixa eu dar boa tarde pro nosso DJ Michael também Você veio com o Bob hoje? Pois é, Carol Boa tarde, boa tarde a todos os conectados Que estão com a gente hoje Estão já conectadíssimos Pois é, aqui você pode se comunicar com a gente Pelo CarolOnline.com.br Meninas, tudo bem? Marlon, da outra vez eu não me lembro deste mostinho estar aqui com a gente Seja bem-vindo, tudo bom? Vamos apresentar a galera aí Pois é, aqui o contrabaixo do Eduardo Machado Apelido carinhoso é Foforete pra gente Como é que é o apelido carinhoso? Foforete Foforete? Por que foforete? Também não sei não Que você é fofinho? Foforete É que só canta neste programa pessoas que são assim bem fraquinhas Que nem a Foforete Dá uma olhada no braço da merda Isso aqui não dá pra encarar Melhor que eu luto, hein? Só um lugarzinho Eu mesmo, não tenho apelido, é isso mesmo, tranquilo Sobra pra você mesmo, você viu que você sobra pra você as coisas Olá, Eloy, eu sei que você tá com CD novo, música nova, trabalho novo Lançou quando? Conta um pouquinho Na verdade a festa de lançamento vai ser daqui a um mês Então tá chegando ainda Dia 27 de setembro Que legal Só que a gente já tá com material faz um mês mais ou menos Já tá fazendo show, inclusive já com o seu material, com a sua música de trabalho Página no Facebook, atualizou tudo E tá disponível já o áudio pra quem quiser ouvir da sua música de trabalho? Seguinte, a gente vai sair com música, eu volto E aí sim a gente vai saber como é que anda a carreira do Marlon de Vento em Poupa A gente sabe Shows, agenda, telefone de contato Vamos fazer mais uma? Vamos, vamos sim Vamos sair com o que para o intervalo? Pode ser uma nossa? Deve ser uma sua Inclusive a nossa música de trabalho hoje Então vamos aprendejar Que é uma rocha que fala assim de desapego Inclusive foi o bate-papo da vez passada que a gente veio Então vamos lá, vamos arrochar aqui com o Marlon Freitas Vamos embora Tô estourado Virei sensação só de rasante, de nave, do lado só avião Celebridade, a cara da riqueza, camarote fechado, champanhe, uísque na mesa Se lembra quando zombou de mim? Agora eu tô aqui e você não é pior Correndo atrás de mim Eu só por aí Eu pego e não me apego Fico e não me apaixono Comigo agora é só Eu uso e não me apego e não me apego Fico e não me apego e não me apego e não me apego e não me apego E a noite tu volta aqui pro Pertinho E domingo ao Fenas Galera de Gancho Pé também que assiste Sei que eu tô aqui e não me apego e não me apego e não me apego E se me perguntar Como sei tudo isso E o Lincoln também tá aqui curtindo pra caramba o som Fez a mesma pergunta sobre como é que escuta o seu CD Então vai estar disponível É, hoje eu vou colocar na página Tu vai ter que pôr, mas tá todo mundo querendo escutar E sempre onde a gente vai também nos shows a gente leva bastante Dá pra todo mundo Ah, isso é legal Se alguém tiver ouvindo aí Ah, o Machado tá aí, né? É o Machado sexta-feira O pessoal de Machado aí curtindo o cara online Já aproveita que sexta-feira tem show lá Se você curtir e quiser o CD Eles disponibilizam lá no show também pra você Gente, o pessoal participando aqui Todo mundo, a Patrícia também Mandando um beijão Vendo que sempre que pode acompanha um programa Que adoro, que adoro o sertanejo universitário Adorou você, Marlon Obrigado Antes de eu pedir pros meninos mais músicos Eu já vou me despedindo de ti Falou, Carol Amanhã é rock and roll O que você traz amanhã, DJ? Amanhã é punk rock emo Brasil Oi, como é que é? Punk rock emo Brasil Punk rock emo Brasil? Isso, o CPM 22 e a banda Ratin Amanhã tem rock nacional aqui Anos de 90 Galera que gosta de rock emo, punk Que tá essa mistura toda Vai ficar Vai achar muito legal o Sound of Paz Amanhã Então eu quero mandar um beijo Um beijo pra você que acompanhou a gente hoje Um abraço pros rapazes também Que acompanharam a gente hoje De todas as cidades Tchau É isso aí E antes de eu pedir pros meninos encerrar Já que o Marcos se deliciou com a batata Eu fico com café, viu menino? Aliás, se vocês quiserem café Daqui a pouco a gente serve um subazo pra vocês Delícia Aquele cafezinho que a gente adora Quase 5, né? Hora de tomar aquele cafezinho Pra garantir o resto da terça-feira Marlon, sucesso pra você Muito obrigado Prazer Desculpa as nossas brincadeiras A pessoa vem aqui fraquinha no programa A gente pega no pé Sucesso, meninos Espera, ó Clipe na mão, você volta Combinado? Com certeza Pra gente lançar aqui junto Fechou? Aí a gente traz dançarinos também Combinado então Dançarino e aí você vai dançar ao vivo Combinado? Todo mundo vai dançar com o Marlon ao vivo Meninos, obrigado mais uma vez Queria que vocês encerrassem com uma música Então, vamos lá? Lembrando aí do CD, Carol Quem falar que assistiu Carol Online A gente manda em casa Deixa o interesse que eu mando em casa Olha lá, entra na página lá Diz que assistiu que vai mandar em casa Pra você Com o interesse Eita, isso é que é convidado Que delícia E a gente se encerra com eles Obrigada a você pela terça com a gente Amanhã, em 4 horas, eu tô aqui Te esperando Marlon e Serra ao vivo aqui com a gente Vambora! Sucesso pros meninos! Vamos lá! Deixa eu te dizer, amor Que eu nunca te fiz feliz Que eu não era nada do que sempre quis E que não sei de nada Que eu não era nada que você pensava E eu já decidi Que hoje eu vou sair Sem preocupar Eu vou me divertir Já que agora eu não preciso me explicar E com certeza você vai ouvir falar Que eu já tô Que tô Eu tô pegando mesmo Tô praticando A lei do desapego Que diz Que não preciso me apaixonar Pra ser feliz Eu não preciso me entregar E eu já tô Que tô Eu tô pegando mesmo E sei que você vai ficar sabendo Que tô Feliz Sem você do meu lado Hoje eu tô livre Da me desapegar